Música Eu levo os meus olhos para as fontes De onde vem o socorro para minha alma descansar Não me deixarei Assim me darás Não anseia mais a Ti Vem me tocar Toca em mim, Senhor Jesus Toca em mim com Teu Eu fiz a minha alma para o Senhor Tu me deixarei Vem me tocar Teu Espírito a me encher Vem toda minha vida Vem me tocar Você tem que tocar Eu чтоб... Eu ofereço digging A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL